Olá, hoje vamos falar sobre a obesidade na gestação. O sobrepeso e a obesidade estão entre os principais problemas de saúde pública, que atinge a população mundial. São considerados como epidemia do século 21, pela Organização Mundial da Saúde. Você sabia que a obesidade materna e o ganho de peso excessivo na gestação estão associados ao aumento de risco de diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, parto prematuro, tromboembolismo, entre outras complicações. A vida da mãe e do bebê? Filhos de mães obesas também têm mais chances de se tornarem pessoas obesas no futuro. E os riscos de desenvolverem diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares também são maiores. A obesidade está associada a alta taxa de aborto em mulheres. Os recém-nascidos filhos de mães obesas apresentam maiores chances de malformações congênitas, score de apigar baixo, menor que 7. E essa pontuação é baseada em medidas de frequência cardíaca, esforço respiratório, cor da pele, tônus muscular e irritabilidade reflexa. O normal é de 7 a 10. E bebês com score abaixo disso também podem apresentar hipoglicemia e eventual morte neonatal. Por isso, é fundamental manter hábitos que incluam a prática de exercícios físicos como uma caminhada e alimentação saudável, evitar alimentos ricos em gorduras, açúcares e industrializados. Lembre-se, é importante controlar o ganho de peso durante a gestação.